Oi! 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 E aí? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É Dobradinha da Tia Ju! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Estavam com saudade? Bom, obviamente não, porque a gente seguiu semana passada, mas não tem problema. Eu estava morrendo de saudade. Enfim, vamos lá! Gente, como vocês bem sabem, semana passada a gente deu exemplos de boas pessoas que fizeram boas coisas que comprovavam sua boa fidelidade. Várias vezes a palavra boa, mas ok. Agora a gente vai falar, infelizmente, do contrário, de pessoas na Bíblia que não foram fiéis e que sofreram as consequências por conta disso. Mas, antes da gente chegar lá, vamos orar? Paizinho, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada por mais uma aula. Muito obrigada porque, mais uma vez, podemos estar juntos diante de Ti. Fala conosco, ensina o nosso coração, que a gente possa aprender essas coisas e nunca mais nos esquecer delas. Em nome de Jesus. Amém! Ah! Importante! Não esquece! Chama o irmão, o primo, a avó, o tio, o pai, a mãe, o bisavô. E quem mais se acha aí? Chama todo mundo pra gente começar aula, tá bom? Tá! Então, beleza! Continuando! Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre pessoas que fizeram decisões bastante erradas e que acabaram se lascando bastante, né? Então tá, vamos lá. Primeira dica de quem eu vou falar primeiro, da primeira história de hoje. A primeira dica é... Este homem matou um leão com suas próprias mãos. Hum, impressionante. Dica 2. Ele namorou com algumas mulheres e se casou com uma que era muito má. Era uma mulher ruim. Pensa numa mulher ruim. Ruim. Era essa tiazinha aí. Ela era ruim mesmo. Enfim, prossegui. Dica 3. Ele era nazireu. Nazio o quê? Nazireu. Nazireu significa alguém que tinha um compromisso de servir a Deus. E essa pessoa tinha várias regras que ela tinha que seguir. Entre elas, essa pessoa não podia beber vinho, essa pessoa não podia cortar os cabelos e essa pessoa não podia tocar em coisas mortas. Ah, sobre o voto de alguém nazireu, é só olhar lá na sua bíblia, lá em número 6, 1, 21. Muito bem, vou dar os 10 segundos pra ver se vocês conseguem descobrir quem é. Enfim, já deve ter dado os 10 segundos. E aí, você descobriu de que eu tô falando? Eu não usei as dicas mais fáceis sobre essa pessoa, mas você deve saber quem que é. Eu tô falando de Sansão. Sim, aquele cara que tinha os seus maravilhosos cabelos compridos, mesmo porque ele era nazireu, então ele não podia cortar os cabelos. Então, ele tinha cabelos muito compridos. Então, a história de Sansão começa assim. A mãe de Sansão não podia ter filhos. Mas aí, um dia, um anjo apareceu pra ela e falou assim, Querida, tu vai ficar grávida. Só que essa criança que vai nascer, ela vai ser consagrada ao Senhor. Ou seja, ela vai ser nazireu. Então, você precisa ensinar a criança que ele não pode cortar o cabelo, que ele não pode encostar em coisas mortas e que ele não pode tomar bebidas impuras. Beleza? A mãe de Sansão falou assim, top! Vamos dar. Aí, ela engravidou, Sansão nasceu e Sansão foi crescendo, crescendo e ficando cada vez mais forte, cada vez mais robusto, muito musculoso, muito forte mesmo. Ele derrotava os seus inimigos na base da porrada. Ele era um homem muito, 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 muito forte. E ele foi levantado por Deus pra ser um juiz, ou seja, ele era um cara que liderava Israel. Então, ele era um cara muito importante e muito forte. E sua força estava, como vocês bem devem saber, em seus cabelos. Sansão, então, se casou com Dalila. Vocês provavelmente lembram disso. Só que aconteceu. Os filisteus, cansados de perder pra Sansão, foram até Dalila e falaram assim, olha, se você descobrir qual que é o ponto fraco de Sansão, como que faz pra ele ficar fraco, a gente vai te dar muito dinheiro. Nós vamos te encher da grana. Então, é só você descobrir, contar pra gente, que a gente vai te, ó, deixar riquíssima. Ela achou a ideia sensacional. E ela começou a insistir, insistir, insistir e perguntar pra Sansão, o tempo todo. Ai, amor, sabe o que que é? Eu sempre quis saber de onde vem essa sua força toda. Você me conta? Só que Sansão, orientado por Deus, não podia contar qual que era a origem da sua força. Porque isso poderia torná-lo fraco. E ele precisava ser um homem forte pra cumprir o propósito dele de derrotar o povo inimigo, que era o povo dos filisteus. Então, toda vez que Dalila perguntava, ele inventava alguma coisa diferente. Beleza, Lilinha. É o seguinte, mas só porque eu te amo, tá ligado? Se você me amarrar com sete cordas, já era. Você mentiu pra mim. Não é daí que vem a sua força. Não, não, beleza, beleza. O que eu não expliquei? Era um sete cordas nova. Ai, de novo? Você mentiu pra mim? Ainda diz que me ama e eu estou de vera chateada. Tá, 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 tá. Tá bom. Você tem que esquecer o tear com o meu próprio cabelo, tá ligado? Minhas sete trança. Olha, Sansão, é a última chance que eu vou te dar de ser honesto com a mulher dos seus sonhos. Me fala, de onde vem a força do meu mozinho? Ela foi tão insistente, mas tão insistente, que Sansão desistiu e contou pra ela. Tá bom, tá bom, tá bom, gatinha. É o seguinte, eu vou falar real. É o seguinte. Tá vendo meu cabelão? Nunca cortei meu cabelão, tá ligado? Se eu cortar meu cabelão, aí já era. Aí eu fico fracão mesmo. Aí o que ela fez? Ela fez o São dormir, chamou os filisteus, os caras vieram, cortaram o cabelo dele e aí Sansão ficou fraco como um homem qualquer. E aí ele foi levado preso. Ele foi levado preso. Ele foi feito escravo e ele ainda teve os olhos furados. Olha que coisa horrorosa. Só porque ele foi desobediente e não cumpriu com o propósito dele de permanecer forte, de não contar qual que era o seu segredo, pra poder derrotar os filisteus, que eram inimigos de Israel. Além de perder a sua força, ser levado preso e ter os olhos furados, Sansão desagradou a Deus. Isso é o mais triste, porque tudo que a gente faz de errado traz consequências. Só que Deus também se entristece. Deus ficou muito chateado com Sansão, provavelmente. Vamos agora pra segunda história. Legal. Vamos lá. Dica número 1. O seu nome significa pomba. Dica número 2. Ele foi jogado pra fora de um barco no meio de uma tempestade. E dica número 3. Ele é considerado o primeiro missionário enviado aos gentios. Ou seja, aqueles que não são judeus, mas que virão a crer em Deus. Como nós. Dez segundinhos pra vocês. Vai, vamos lá. Deve já ter dado tempo. Sucesso. Vamos lá. Você sabe de que eu tô falando? Eu tô falando de Jonas. Deus chamou Jonas um dia e falou assim... Ô Jonas, vem cá, vem aqui. Faz um negócio aqui pra mim. Segundinho. Tá vendo ali aquela cidade chamada Nínive? Tu vai até lá e você vai pegar pra essa raça aí, pra eles se converterem e me conhecerem. Só que acontece, gente. Dado importante. Nínive era uma cidade assíria. E os assírios não eram amigos de Israel. Muito pelo contrário. Eles eram muito, muito inimigos. Israel e a Assíria se odiaram. E a Nínive era uma capital importante da Assíria. Então, Jonas não quis ir. Porque ele achou que o povo de Nínive nem merecia a chance de se arrepender dos seus pecados pra conhecer a Deus. Imagina. Nínive era uma cidade ruim. Com gente ruim. Do país ruim. Então, Jonas não quis fazer isso. Jonas resolveu que ele não ia cumprir com a missão dele. Certo? O chamado dele resolveu que ele não faço, não quero ver quem me obriga. Pois é. Aí, ele resolveu fugir. Nínive ficava pra um lado, ele fugiu pro outro lado. O que era uma cidade de Tarsis. Então, chegando em Tarsis, ele desceu até Jope e entrou no barco. Só que, dentro do barco, quando o marco já tava em alto marco, começou uma tempestade. Mas, uma tempestade daquela pra realmente deixar todo mundo com muito medo. Aí, as pessoas dentro do barco perceberam que tinha alguma coisa de errado. E logo acharam que era Deus, muito bravo por algum motivo, que tava causando tudo aquilo. E Jonas sabia que a culpa era dele. Então, ele falou assim, tá gente, me joga do barco. A culpa é minha. Eu que desobedeci a Deus. Mas, eu não quero que todo mundo morra porque eu tô sendo irresponsável. Então, pode me jogar do barco. Eles cataram Jonas e, puf, pra fora do barco. Só que, Jonas não sabia nadar, tá? Não sabia não. E aí, como tava ainda no meio de uma tempestade, Jonas começou a se afogar. Jonas foi se afogando, se afogando, se afogando. E aí, ele se arrependeu. Pediu socorro pra Deus. E Deus mandou o quê? O quê? O quê? Deus mandou um peixe gigantesco pra engolir Jonas. E aí, ele ficou dentro da barriga do peixe. Eu acho que foi tipo assim. E dentro do peixe... Nossa! Ai! Eita! Nossa, mas fedida esse peixe que você fez, hein, Deus? Nossa! Mas tudo bem. Tô reclamando, não. Tô agradecendo. Que se eu tivesse lá fora ainda, na água, eu tinha me afogado, né? O Senhor é muito fiel, muito fiel. Porque, realmente, eu não merecia não, Deus. Mas já que o Senhor me salvou, me deu outra chance, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Eu vou fazer o que o Senhor me pediu, tá? Eu vou... Pediu não, né? Mandou. Aí, se o Senhor quiser me deixar em qualquer lugar, aí eu me viro só. Preciso ser vomitado, né? Porque eu tô dentro do peixe. Eu preciso sair daqui. Eu tenho que apertar algum botão? Não, o Senhor resolve? Tá bom. Vou aguardar aqui. Quanto tempo será? Acho que 15 minutos? Ué? 3 dias, Deus. Tá bom. Não vou reclamar, não, Deus. Não vou reclamar, porque... Como eu falei, né? Isso aqui foi o que me salvou. Esse peixão do Adão. Então, Jonas, depois de 3 dias, foi cuspido do peixe. Oi? Tá tudo se mexendo aqui dentro, gente? O que tá acontecendo? Ai, socorro! Ele correu até a Nínive, pregando e falando sobre Deus para todas aquelas pessoas. E elas se arrependeram. Só que Jonas, lembrando, ele não queria fazer isso. Então, de novo, não fazer o que Deus quer e não ser fiel traz consequências. Vamos agora, então, para o nosso momento DBA. Tá. Hoje, o que a gente aprendeu? Que todas as vezes que a gente se compromete a fazer alguma coisa e a gente não faz, a gente está sendo infiel. E todas as vezes que a gente é infiel e ou desobediente, isso vai ter consequências. Tanto de deixar Deus triste, quanto consequências terrenas mesmo, coisas que acontecem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões, certo? O versículo para decorar hoje está lá em Jonas 2, 9. E ele diz assim... Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus e o Senhor. A gente vai focar em dois versos. O primeiro verso é... Mas eu cantarei louvores. E o segundo é... E cumprirei o que te prometi. Então vamos lá? Mas eu cantarei louvores e cumprirei o que eu te prometi. Mas eu cantarei louvores e cumprirei o que eu te prometi. Agora com o peixe de pelúcia, que no meu caso vai ser um peixe, porque é o peixe que a gente está falando. O peixe. Peixe, você decorou que tem que falar peixe. Uhum. Então fala, peixe. Mas eu cantarei louvores e cumprirei o que te prometi. Agora para eles, peixe. Fala para eles. Mas eu cantarei louvores e cumprirei o que te prometi. Muito bem, peixe. Uma última vez comigo. Mas eu cantarei louvores e cumprirei o que te prometi. Certo? Nós temos que cumprir aquilo que nós dizemos que nós vamos fazer. Seja alguém de palavras, seja alguém fiel. Ser infiel é muito ruim e traz consequências. Vamos para a nossa oração final? Paizinho, muito obrigada pela aula de hoje. Muito obrigada por todos os ensinamentos que o Senhor nos tem dado. Abençoa a nossa família, nosso lar, nossos amigos, Pai. Que nada nos falte, nem as pessoas que nós amamos. Pai, cuida de todo mundo. Cuida dos doentes, Pai. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia e piedade daqueles que estão doentes nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. O que é isso?